Bem-vindos a Phantasy Star, eu sou o Edric, e antes de começarmos eu tenho alguns avisos que eu preciso dar. Começando por Phantasy Star, só está sendo, só estou trazendo, porque o Duzenedese, espero que eu tenha falado teu nome corretamente, ele me deu os três jogos da versão do Steam, que são os três jogos de Mega Drive, ele me deu de presente na Steam, e eu ia trazer o 4, que é o meu favorito, dessa quadrilogia, ele é o meu favorito, só que ele faz algumas referências a jogos anteriores, principalmente ao primeiro, então, para algumas pessoas que não conhecem, não ficarem confusas, ou se perderem em alguma parte da história, é melhor eu trazer os outros jogos antes do 4. E o segundo aviso é que, se você pretende jogar Phantasy Star, dos 4 jogos, dos 4, eu recomendo que você jogue o quarto. O primeiro, você precisará de expor de algumas horas para você ficar farmando, que você vai ter que parar em alguns momentos para começar a farmar, para conseguir dinheiro, nível, essas coisas. O segundo, ele é o mais difícil de todos, então você também terá que ficar farmando para conseguir muitos níveis, para poder progredir no jogo, pois ele é bem difícil. O terceiro, ele já é um pouquinho mais calminho, e o quarto, ele já tem as melhores mecânicas, já é preparado, vamos dizer assim, já é um RPG como já estamos acostumados. E também, ele é muito bom, eu recomendo que você jogue o 4, se você tiver a oportunidade. Sabendo disso, já escolheu o seu Phantasy Star que pretende jogar? Bem, vamos começar o primeiro Phantasy Star. Não especulhe em torno do romance de Lessig, aprenda essa lição. Nero, o que aconteceu? Não morra! Alice, me escute. Lessig está conduzindo o nosso mundo à destruição. Tentei descobrir os seus planos, mas não pude fazer nada sozinho. Ouvi sobre um homem com um grande poder chamado Tim. Talvez vocês dois juntos possam pará-lo. Alice, é muito tarde para mim. Seja forte. Tenho certeza que meu irmão não morreu em vão. Proteja-me, Nero. E assim começa Phantasy Star. Estou jogando a versão traduzida pela Tectoy. Existe uma versão que foi retraduzida por fãs, que veio direto do japonês. Eles pegaram o japonês e traduziram para o inglês. Que ficou até que mais fiel. Porém, vamos jogar essa versão aqui mesmo. Apertando o botão 1 ou 2, você será conduzido a esse menu. Quando você vai falar com alguém ou abrir um menu, ele leva para uma outra tela. Você não o utiliza na mesma aba. Já o Phantasy Star 4, por exemplo. Eu vou falar, dizer muitas menções ao 4, só para perceberem essa breve diferença. Para vocês entenderem como funcionam as mecânicas daqui. Já ele abre no mesmo local que você está. Não abre o menu em uma outra tela e tudo mais. Aqui nós temos condições, magia, item, procurar e salvar. Em condições, temos as armas que ela está utilizando. A espada pequena e a armadura de couro. Tem o nível, pontos de experiência, ataque, defesa. Máximo de pontos de força, que seria o HP. Os pontos de vida, pontos de saúde. Max PM, que seria o máximo de ponto de magia. E zero mesetas. Meseta é o nome da moeda do jogo. Ali abaixo, temos o nome da personagem, que é Alice. Ela tem 16 pontos de vida e nenhum ponto de magia. Aqui tem as magias, mas ela não possui nenhuma por enquanto. No level 4, ela conseguirá uma magia de recuperação. Itens são os itens que você possui e as suas quantidades de mesetas. Procurar, você pode procurar alguma coisa, mas não há nada de especial aqui. E salvar, o próprio nome já diz. Vamos entrando nesta dungeon aqui. Esse jogo, ao contrário dos outros, ele é o estilo dungeon crawler. E é só você fazer esse caminho que eu estou fazendo. Não siga por aquele outro caminho, não terá nada lá por enquanto. Vamos entrar aqui. Existe um bão de tesouro. Você quer abrir? Sim. Tem 50 mesetas aqui. Conseguimos 50 pontos, 50 mesetas, para podermos gastar ao nosso bel prazer. Indo para aquele lado lá, você não encontrará nada. Aqui nesta dungeon não tem nenhum monstro, então não se preocupe. Apenas prossiga tranquilamente. Nos outros jogos já não existe mais esse estilo de dungeon crawler. Já é mais você andando normalmente, encontrando batalhas, como já é um RPG comum. Vamos falar com este cidadão. Você tem que ir na frente dele. Você precisa de luz para ir ao calabouço. Então já temos uma dica do que precisamos fazer. Vindo aqui embaixo, temos esse cidadão. O porto espacial fica a oeste de Kamnat. Vamos agora subir aqui e vamos nessa casinha azul. Eu sou o Nekisi. O guerreiro Ojin vive numa cidade chamada Sion. Ah, Nero me deu o pote Laconian que poderá ajudá-lo em sua missão. Rezarei por você. E agora temos aqui este pote que está em nossos itens. Não podemos fazer nada com ele por enquanto. Aqui abaixo temos esses Stormtroopers. Você pode tentar falar com eles. Você não pode passar. Eles não permitirão a sua passagem, então esqueça-os por enquanto. Na cidade portuária pode-se fazer transações. Então já sabemos que na cidade portuária existe um local onde você pode ir no shopping. É mais um shopping. Você sabe algo sobre os planetas do sistema estelar de Algol? Hum, não. Existem três planetas. Palma, Moldávia e Tezores. Palma é o planeta do verde. Moldávia é o planeta da areia. Tezores é o planeta de gelo. O sistema estelar de Algol enfrentará uma grande crise. Que véio otimista, hein? Aqui temos o shopping. Aqui é a loja de armas. Eu vendo armas. Você quer comprar alguma? E aqui tem escudo de couro, escudo de ferro, escudo de cerâmica. Não vamos comprar nenhum deles, obviamente. Aqui nesta outra loja nós temos alimentos que podemos comprar. Podemos comprar uma coca ou um burger. Não queremos comprar nenhum desses dois. E aqui nós temos... Eu vendo artigos de segunda mão. Você quer álcool? E aqui temos uma lanterna, um manto e um tapete. Mas atente-se a uma coisa nessa loja. Ela tem a função vender. Então você pode vender algum item que você queira. Sabendo disso, temos esse cidadão aqui. Vamos falar com ele também. Nesta região de Caminete foi decretado o estado de sítio. Vamos agora vir por aqui. Vamos explorar essa casinha. Use a chave do calabouço para abrir a porta. Eles dão algumas dicas importantes. A casinha que você mais vai usar é esta daqui. Eu sou Suelo. Sei o que você sente. Se você ficar ferida, venha descansar aqui. Fique à vontade. Descanse. Ela recupera o seu HP e o seu PM ou MP. Como você quiser chamar. Aqui temos esta igrejinha. Aqui é uma igreja. O que você quer? Não quero reviver ninguém. Os deuses vão protegê-la. Para avançar ao próximo nível, Alice precisa de 20 pontos de experiência. Aqui você pode reviver algum aliado que venha a falecer. E ele também fala quanto falta para você upar de nível. Aconselho não sair desta região. Vamos vir até aqui. E agora o que eu recomendo a você nunca entrar nessas graminhas, nessas árvores, vamos dizer assim, nessas florestas, enquanto você estiver com um nível muito baixo. Os inimigos daqui são bem poderosos. De começo você irá encontrar alguns inimigos mais fracos. Recomendo que você fuja dos Scorpions que aparecerem. E enfrente apenas aquelas mosquinhas que aparecerem, esses Swarms. Assim que você entra em batalha, aparece um inimigo. Infelizmente só apareceu um aqui, então... É, só aparece um. Mas quando aparece um inimigo, aparecerá apenas o sprite dele. Se tiver mais do que um inimigo, aparecerá ali do lado do nome, onde tem PF. Que é os pontos de força, os pontos de vida desse inimigo. E aparecerá a quantidade deles. Nesse jogo, algo que você tem que saber é que você não consegue mirar nos inimigos. Então, se tiver dois Swarms, eu não posso, por exemplo, atacar aquele que eu quiser. Se o de cima estiver mais fraco do que o de baixo, não sou eu que escolherei atacar o de cima ou o de baixo. O jogo decide por si só. Você pode escolher quem você vai atacar, mas você não pode escolher qual dos inimigos que estarão. Se tivesse, por exemplo, um Swarm e um outro inimigo, eu poderia escolher entre eles. Agora, não entre os inimigos do Swarm. Aqui temos a magia, não temos nenhum. Temos ataque ali em cima. Temos aqui item Falar, Fugir. Vamos atacar este inimigo. Vamos atacar novamente e vencê-lo. Assim que você vença, ele dá uma quantidade de experiência e você consegue um baú. Aqui tem três mesetas. Às vezes, os baús podem ter armadilhas que causarão dano a alguém da sua equipe. Então, tenha cuidado com isso. O que eu recomendo você fazer agora é farmar até conseguir 75 mesetas. Após conseguir essas 75 mesetas, venha até aqui. Chegando nesta área daqui, vamos vir por aqui. Dá licença, cidadão. E vamos entrar nesta loja. E aqui você pode comprar essa espada forte, que ela custa 70 e 5. Tem outras espadas aqui, mas compre essa espada após conseguir 70 e 5. Você pode vender a sua espada fraca, essa espada pequena, que ela vai vender por 15. Então, você pode farmar um pouquinho. Você já conseguiu 50. Então, 50 mais uns 15, você já consegue 65. Você só precisará juntar mais 10. Porém, antes de você vender a sua espada, primeiro farm para conseguir essa quantidade. Porque senão, você não vai conseguir lutar direito e vai se ferrar muito. Então, farm até o level até ter 75 mesetas e compre lá. Então, eu vou fazer isso. Obviamente, eu já fiz. Tenho save para isso. Então, vamos vir aqui. E agora, eu possuo exatamente a quantidade necessária. Ali embaixo, 87 mesetas. Tendo essa quantidade de mesetas, vamos voltar aqui. E vamos vir nesta parte. Vamos agora subir nesta área. E vamos comprar com este cidadão, essa espada. Não quero comprar mais nada, cidadão. Muito obrigado. Vamos agora equipar. Vir até aqui e equipar. Tem usar, alguns itens que você pode usar. E equipar, que é o que você equipa. Você não pode usar essa espada. Você tem que equipá-la. E aqui tem cai, que você joga o item fora. Vamos equipar. E agora, ela ficará com essa espada pequena. Que você pode vendê-la. Então, vamos vir aqui na loja. E vamos vender essa espada que não necessito dela. Ele vai vender por 15. E muito obrigado. Não quero vender mais nada, cidadão. Muito obrigado. Vamos ver quais são as bugigangas que você vende aqui, cidadão. Ele vende uma lanterna, manto e uma lâmpada mágica. Vamos adentrar nesta loja ao lado. E a cidadã, ela vende alguns alimentos. Caso você queira, itens para se recuperar. Sinta-se à vontade para pegá-los, caso você queira. Olá, cidadão. A cidade portuária de Sion fica a leste. O que você tem a dizer? Existe um caminho subterrâneo para ir à floresta gótica, a oeste de Parolit. Consegui travar para falar Parolit. Vamos agora sair daqui. E você já pode enfrentar os inimigos mais fortes. Agora, se você encontrar, por exemplo, um Scorpion, você pode enfrentá-lo. No máximo, dois Scorpions, mas tenha cuidado. Agora você consegue vencer com um único hit, essas Swarms. Você ganha um pouquinho mais de experiência quando tem mais inimigos. E mais mesetas quando tem mais inimigos. Vamos ver até aqui. Se você quiser ficar farmando, o que eu recomendo você fazer agora, pois precisaremos ter 320 mesetas, pelo menos. Então, para isso, o que eu recomendo você fazer é ficar por aqui, nessa parte, farmando, que vai aparecer Scorpions aqui. E também um outro inimigo que eles darão muitas mesetas. Evite enfrentar os Swarms, porque eles dão pouca experiência e, principalmente, eles quase não dão mesetas alguma. Vamos ver até aqui. Chegando nesta cidade, vamos falar com esse cidadão. Esta é a cidade portuária de Sion, que já foi uma próspera cidade comercial. Hum, interessante saber, cidadão. Vamos averiguar o que tem nesta loja. Nesta loja de armas, ele vende alguma armadura leve de couro, armadura Z. E, se você quiser comprar alguma dessas coisas, sinta-se à vontade. Aí é com você. Você terá que farmar. Vamos ver nesta loja daqui. E, ele vende artigos de segunda mão. Aqui temos uma lanterna, tapete e, hum, secreto? Você não tem o suficiente, volte depois. Sim, eu sei. Agora, você terá que farmar, para conseguir a quantidade necessária de mesetas, para que, assim, você possa comprar aquele item secreto. Que eu, obviamente, também já farmei, para evitar ter que ficar parando desnecessariamente. Vamos, agora, vir até aqui. E vamos vir nesta loja e falar com este cidadão. Farmei um pouquinho. Então, vamos comprar aqui com ele, secreto. Não sei o que ele contou, mas é melhor esquecer. Vamos entrar novamente. Eu vendo artigos de segunda mão, você quer algo? Sim, eu quero secreto. Estou dizendo a você que ninguém pode fazê-lo. Volte de onde veio. E vamos pela terceira vez. Vamos, agora, comprar aqui com ele, o secreto. Ah, está bem, eu desisto. Mas não conte a ninguém onde conseguiu isso, ok? E você consegue o secreto. Secreto, ele é um passe. Que iremos necessitar. Vamos aproveitar, vir aqui e vender esta espada de segunda mão. Vamos vir aqui e vender esta espada pequena. Por 15, sim. Não quero mais nada, cidadão. Obrigado. E agora, o que temos a fazer é voltar. Vamos vindo até aqui. No total, você vai precisar exatamente de 395 mesetas. Então, o que eu recomendo você fazer é colocar uma musiquinha, ver algum vídeo ou qualquer coisa assim, enquanto você fica farmando ali perto da cidade de Sion. Vamos prosseguindo por aqui. Recomendo que você evite ir nas florestas, porque tem inimigos que são fortes. Então, eles podem te causar um pouquinho mais de problemas e dores de cabeça. Ao atingir o nível 4, você conseguirá a magia Rest, que ela recupera. Você tem, você ganha 4 pontos de magia, então você pode utilizar o Rest duas vezes. Após ter feito isso, precisamos chegar até aqui nessa cidade. Para isso, o que vamos fazer é vir em qualquer uma dessas cidades. Pode ser essa daqui mesmo. Vamos agora vir nesta parte de cima. Se você precisar se recuperar, você pode vir aqui. E você pode pagar para se recuperar. O tratamento custa 2 mesetas. Não quero. E ele vai aumentando com o tempo, conforme você vai utilizando. Naquela casinha lá é de graça. Vamos agora falar com esses Stormtroopers. Pode passar. E vamos vir até aqui. Chegando aqui, chegaremos nesta cidade. Olá, cidadão. Este é o Porto Espacial de Palma. Daqui você pode ir para passeio. Na Motáfia. Vamos falar agora com o outro cidadão que está ali. Eu já falei com o senhor. Por favor, retire-se de meu caminho. Obrigado. Agora vamos falar com este daqui. O governo fica em passeio. Ele controla toda a Motáfia. Vamos falar com você também. Antigamente, as espaçonaves eram construídas no laboratório de Gótico. Vamos agora prosseguindo. Já falei com você, cidadão. Pode se retirar. Já fez a sua função. Aqui temos algumas lojas. Você quer um passaporte? Sim. Você já fez algo ilegal? Não. Você tem alguma doença? Não. A taxa do passaporte é 100 mesetas. Você pode pagar? Sim. Seu passaporte está pronto. E você consegue o seu passaporte. Aqui, se você quiser, você pode comprar cola e burger. Sinta-se à vontade. E você pode vir até aqui. Para que assim você possa prosseguir. Mas eu vou finalizando este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de avaliar e comentar. Isso ajuda imensamente. Se essa é a sua primeira vez, inscreva-se para acompanhar os futuros vídeos. Servidor do Discord aí na descrição. Eu sou o Edric. E vou me despedindo até o próximo vídeo nesse canal. E vou me despedindo até o próximo vídeo.